Um incêndio, infelizmente, atingiu uma fábrica de estopas localizada em Rolândia. Os homens do corpo de bombeiros tiveram que usar muita água para poder controlar a situação por lá. O pessoal de Rolândia só não viu que não dava para combater o incêndio. Teve que pedir reforço, teve que pedir ajuda para o pessoal de Londrina. E os caminhões daqui seguiram também para a vizinha cidade. Muita fumaça, mesmo depois do incêndio já ter sido controlado, muita fumaça ainda permanecia nesse barracão. Várias viaturas do corpo de bombeiros mobilizadas de Londrina, Rolândia até de Cambé para combater um incêndio na avenida Esplanada, numa fábrica de estopas. É um local de fácil combustão material. É complicada a situação, né, Cardoso? Isso. É a ocorrência aí em que mais mobiliza e usa dos equipamentos e pessoal do corpo de bombeiros. São esse tipo de incêndio envolvendo aí material de fácil combustão. No caso aí a cidade não é tão próxima, mas precisou aí do apoio de Londrina. Tivemos que enviar aí a nossa carreta tanque com 30 mil litros de água para dar o suporte aí nessa situação. Combate bastante complicado, mas ainda conseguimos aí controlar. O pessoal não soube informar de que forma aconteceu o incêndio. Isso aí é uma perícia, resolve também, né, Cardoso? Isso. O local aí foi passado aos órgãos competentes, será periciado para ver aí se não foi uma situação criminosa ou um possível curto-circuito ou alguma coisa aí de incidente que possa ter ocasionado essa ocorrência. É um trabalho demorado, né, porque tem o tal do rescaldo que pode durar o dia todo, a manhã toda, né? Isso. O corpo de bombeiros não exige somente de material e equipamentos, mas no caso homens aí são bastante necessários para esse tipo de incêndio, no qual aí tem que revezar aí o pessoal, pois é um trabalho bastante minucioso e cansativo. O rescaldo aí é mais importante, às vezes, do que o próprio combate para evitar que essa chama se alastre ou retorne. E ninguém ferido também, né, Cardoso? Graças a Deus, ninguém ferido, somente os danos materiais aí para essa empresa.